E aí pessoal, aconteceu uma coisa aí muito estranha aqui no No Way e eu quero saber se foi hack ou se foi bug. Então, não pula o vídeo, não passa o vídeo pra frente que você vai entender tudo direitinho. Eu quero a sua avaliação, por favor, deixa aí nos comentários qual é a sua avaliação. Foi hack ou foi bug? Isso aconteceu na minha live, como eu tava fazendo live, provavelmente se foi hack e tava assistindo minha live. Se foi bug, o bug é muito esquisito, tá bom? Algumas cenas eu tenho que passar em câmera lenta, por quê? Porque é pra provar pra vocês algumas coisas que eu, no meu ponto de visão, tá bom? Então, algumas cenas eu vou passar em câmera lenta, nas outras eu vou passar normalmente, tá bom? Na primeira cena, passando em câmera lenta, dá pra ver que tem duas pessoas dentro do Fusquinha. Um homem e uma mulher, esse homem tá com roupa de boot mesmo, de pessoas que nasceu agora, e essa mulher tá com a roupa mais avançada, uma roupa que não é de pessoas que nasceu agora. Nessa segunda cena, a gente não precisa de câmera lenta, porque dá pra ver que é a mesma mulher do Fusquinha. Dá pra aparecer claramente que é a mesma mulher. Poderia ser uma coincidência, que é um tipo de bug, eu não sei o que aconteceu, mas com a mesma mulher, mas poderia sim ter acontecido, só que tem muito mais coisa pra frente. Após eu ir lá pro aeroporto, fui pra loja de departamento mais próxima. Seguindo na loja de departamento mais próxima, eu fiquei esperando o horário de assalto, só que lá dentro da loja de departamento, teve vários tipos de assassinato. Tentaram me assassinar com um carro várias vezes, só que nessa loja tem muita física pra poder me assassinar, ou seja, tem umas mesas, um negócio de colocar comida ali, que conseguiu me proteger, e eles não conseguiam me matar. As pessoas que estavam tentando me matar, não conseguiam me matar. Para ter certeza que não era um tipo de bug, eu saí do jogo e entrei de novo pra que esse bug parasse, porque quando você sai e entra, muitos bugs conseguem resolver através do tomar chá. Eu tomei um chá, mas as pessoas que tentavam me matar não conseguiam me matar de carro, então aconteceu outro tipo de assassinato. Após a minha morte, eu chamei o suporte do Noé. A pessoa que me respondeu foi o Bonier, Bonier, um nome assim, Bonier. Após o atendimento desse administrador da Noé, eu não tive nenhum tipo de resposta, ou seja, eu continuei morto e fui lá pro aeroporto. Mas antes, vamos explicar um pouquinho sobre as regras do Noé, nesse caso, que eu consegui entender. Todas as regras da cidade de Noé estão disponíveis no seu próprio Discord. Entrando no seu Discord, eu já tinha um pouco de conhecimento e já sabia que isso aqui era proibido qualquer tipo de assassinato, qualquer tipo de roubo, qualquer tipo de sequestro dentro da loja de departamento ou em qualquer outra área citada nessa descrição e nessa página. Para você acessar essa página, você terá que entrar no Discord de Noé, pesquisar por áreas safes e aí estão citadas as regras. É proibido atirar, roubar, furtar ou sequestrar player nas áreas listadas acima. Dentro dessas áreas, é proibido realizar qualquer tipo de ação. Na listagem acima, existem vários locais. Um deles é loja de departamento somente dentro. Eu estava dentro da loja de departamento, portanto, eu não poderia ser morto de qualquer tipo de ação. Estava protegido pelas regras do Noé, nas áreas safe. Mas isso não foi o que aconteceu. Após essa cena lamentável, após o término do tempo de espera pra você renascer novamente lá no aeroporto, já tinha uma pessoa me esperando pra poder me assassinar. Acredito eu que poderia ser apenas rival da minha facção, coisa parecida. Porque eu estava com o uniforme da minha facção e poderia ser rival da minha facção. Mas atenção, mesmo que for rival, não pode matar rival dentro do aeroporto ou semelhante. Pensando eu, pensa como eu, pessoal. Você mata um rival da sua facção lá no norte. Aí você vai esperar o seu rival ou esperar qualquer tipo de rival da sua facção nas áreas do aeroporto e rematar a mesma pessoa, rematar parentes da facção. Isso é proibido porque quebra a lógica do jogo, quebra a lógica do RP. Você esperar o inimigo lá no aeroporto, porque se isso acontecer, o jogo, a cidade vai acabar. Porque a lógica vai ser o seguinte, quem dominar o aeroporto, dominou a cidade, entendeu? É isso, mano. Então, infelizmente, pessoal, só essas cenas lamentáveis que a gente prosseguiu com o Noei. Eu irei fazer suporte, irei entrar em contato com o suporte no Noei. Irei explicar o que aconteceu. Claro, se eles vêm até mim, eu vou enviar todas as informações pra eles. Se eles vêm até mim pra gente, pra ele me auxiliar no que eu devo fazer, pra ele saber o que eles vão fazer pra me ajudar, pra me ajudar a seguir meu RP. Normalmente, eu sou um cara que esteve sempre ajudando a cidade de Noei, muitas e muitas vezes. Ajudei a cidade de Noei. Eu tenho provas disso. E, infelizmente, eu tô com essa situação lamentável, que alguém na cidade de Noei só tá pensando, usar raio, que eu não sei se é Deus, porque tem a semelhança de ser Deus. E eu não sei o que que é, mas eu quero que os administradores de Noei me dê algum tipo de suporte. Lembrando que qualquer informação que a cidade de Noei passar pra mim, eu vou passar pra vocês do que que tá acontecendo e do que que vai acontecer com essas pessoas. Ou se consegue pegar essas pessoas, ou se não consegue, ou se... O que é que vai acontecer, entendeu? Tudo vai estar na nossa live e vamos seguir com o RP normal amanhã. Nesse momento, são 4 horas e 56 minutos da madrugada. Ou seja, aconteceu 12 horas da noite e eu editei o vídeo. São 7 horas de vídeo que eu olhei e pesquisei. 7 horas de vídeo, entendeu? Então, era muita coisa. Tô aqui há mais de 4 horas editando esse vídeo. Então, um abraço pra vocês, um beijo no coração de vocês. Muita paz, amor e esperança pra vocês. Beijos, fui.